Bom, vamos retomar então exatamente as questões que nós estávamos levantando na aula passada e embora hoje o objetivo essencial é se focar nas transformações internacionais associadas a novos padrões de comércio e produção de novas tecnologias. Mas antes de entrar propriamente nessa questão, eu gostaria então de retomar um pouco o final da apresentação de ontem em que eu sublinhava a importância nas questões mais gerais da política industrial de uma visão mais política ou de uma visão geral que está em torno da percepção ou da constituição da que a gente já chamou com mais frequência na literatura do desenvolvimento econômico sobre os estados desenvolvimentistas. No fundo, a política industrial identifica em grande parte o que na literatura apareceu como sujeito histórico por as políticas industriais são os estados desenvolvimentistas. Por essas características muito peculiares da evolução, da própria análise comparativa e também o pensamento dos economistas, um pouco ficou meio que vinculado que estado desenvolvimentista e apenas para aqueles estados que haja uma forte intervenção do estado em países periféricos. Mas essa nossa perspectiva sobre o estado desenvolvimentista se manifesta também nos países centrais e, em particular, o que galvanizou a literatura, o que centralizou a literatura sobre o estado desenvolvimentista foi exatamente as realizações do Japão no pós-guerra. Mas nós estávamos discutindo aqui na aula passada também como que nos Estados Unidos a ação do estado na coordenação, digamos, de políticas industriais consideradas estratégicas foi absolutamente essencial para a pujança econômica, tecnológica e industrial dos Estados Unidos. O estado desenvolvimentista também foi essencialmente uma construção dos estados socialistas e, essencialmente, é hoje uma prática clara, aberta, deliberada, explícita na economia chinesa. Portanto, essa percepção de que estados desenvolvimentistas, que são, na verdade, estados que buscam, entre diversos objetivos de política econômica, porém, centralizar como núcleo estruturante da política econômica central, a questão da transformação produtiva e, no sentido de a redução do hiato tecnológico e a busca, digamos, de uma estratégia mais ampla de desenvolvimento econômica, que vai mais além da resolução imediata dos problemas que se colocam na estrutura, isso dá uma fisionomia do estado desenvolvimentista. Eu queria chamar a atenção, eu não tenho tempo aqui de deter sobre isto, que na nossa formulação, que eu vou logo em seguida aqui desenvolver um pouquinho, esse estado desenvolvimentista não deve ser pensado como um estado veberiano, porque boa parte da literatura sobre o estado desenvolvimentista se coloca um estado meio que acima das classes sociais e um estado motivado apenas por razões e a resolução de problemas técnicos e práticos do desenvolvimento econômico, como se não houvesse interesses socioeconômicos por detrás desse estado. Na verdade, não é isso. Esse estado desenvolvimentista, eles representam interesses de classes, sim, muito definidos, muito específicos, mas esses interesses estão vagamente encapsulados na ideia, digamos, dos interesses industriais, produtivos industriais privados e as classes privadas que se apropriam desses ativos principais dentro do setor industrial com alguma capacidade ou uma influência, maior sobre as decisões estratégicas desse estado. Agora, ao mesmo tempo, como é um estado que precisa se representar e precisa se articular com a sociedade mais geral, esse estado precisa também incluir outros elementos que permitam um mínimo de coesão social e obter a coesão ou o grau de equilíbrio social também faz parte dessa cidade dessa natureza. Portanto, é um estado que visa o processo de mudança estrutural e que necessita também manter um grau de coesão social importante. Essa característica de, digamos, dificuldade de montagem de estados desenvolvimentistas e a dificuldade de se conseguir entre, vocês podem imaginar, vocês vivem num país que hoje está vivendo imerso em grandes conflitos sociopolíticos e institucionais, como é difícil estabelecer um denominador comum e uma perspectiva, uma visão de para onde vamos e o que fazer. Vocês percebem a dificuldade de se construir isso? Pois muito bem, isso na história é um elemento que constitui, de fato, o desafio na formação desses estados. E por isso mesmo, os estados desenvolvimentistas são relativamente raros de você encontrar, digamos, na história da economia mundial, na história econômica mundial. Em sua boa parte, os estados renunciam à sua capacidade de intervir de uma maneira deliberada na economia, pela própria dificuldade de constituir uma base sociopolítica de apoio à sua afirmação. A afirmação desta vontade, que é a vontade, a um tempo, de uma classe social, mas que há que se legitimar perante o conjunto de uma sociedade mais ampla. Por isso mesmo, historicamente, um elemento muito forte na configuração desses estados foi a questão de um elemento externo, a guerra. A guerra constituiu, sob muitos aspectos, a ideia de um primum mobile, um fator que aglutina e que legitima ações e que autoriza a centralização do poder, num nível que, em outras circunstâncias, se torna muito mais difícil de ocorrer. Esse é sempre um tema, e eu sei aqui que, particularmente a Esterra, que vai se dedicar aqui, no grupo de vocês, é que explorar um pouco as relações internacionais, ou a economia política internacional. E a questão da guerra me parece uma questão absolutamente decisiva, que os economistas sempre subestimaram, imensamente. Eu mesmo sou um professor de logo a data de desenvolvimento econômico, em geral é sempre assim, o período antes da guerra, depois o período pós a guerra, e é meio quase como se fosse uma sequência, e a guerra é apenas um intervalo que suspende as atividades econômicas. Mas, na verdade, ela não é um intervalo. A guerra é um momento de transformação absolutamente extraordinária. E ela muda os parâmetros, e mudam relações fundamentais, e que depois essas relações, elas permanecem com uma certa inércia muito grande numa situação do pós-guerra, até ocorrer uma outra ruptura. E, nesse sentido, digamos, se você pensar essa modelagem institucional e a fabricação dos Estados nacionais, essa fabricação é muito construída a partir da guerra, mas não necessariamente precisa acontecer a guerra. Mas, quando eu falo da guerra, mas a ameaça de guerra, o perigo da guerra, e a preparação para a guerra, e o desafio de uma guerra, eles constituem as mesmas, digamos, o mesmo fator de geração de elemento forte, de coesão, que vai viabilizar, então, determinadas trajetórias, determinadas políticas que não ocorriam em outras circunstâncias. Eu posso também generalizar esse aspecto. Eu, recentemente, dei um curso na pós-graduação sobre distribuição de renda, em que eu chamava a atenção exatamente que as mudanças substantivas, digamos, nos parâmetros distributivos, não ocorrem gradualmente ao longo do tempo. Elas ocorrem discretamente no tempo, em determinados momentos, e esses momentos são os momentos de conflito. E é aí que você aumenta extraordinariamente, por exemplo, o que aconteceu do ponto de vista distributivo, a guerra vai ser o elemento que vai viabilizar uma elevação substancial da tributação das rendas mais altas. E essa elevação das alíquotas das rendas mais altas, depois termina a guerra e ela permanece, durante um período muito grande. Boa parte da chamada idade dourada do capitalismo e dos elementos positivos associados à distribuição de renda, que muitos associam a um elemento mais material, o fordismo, etc., e a certa racionalidade da distribuição associada ao fordismo, mas, na verdade, são transformações que só ocorreram em função das mudanças distributivas associadas à guerra e, depois, a existência de um outro regime social, que é a União Soviética, que gera um elemento de coação, de indução e de temor por parte das classes proprietárias tradicionais, gerando, então, a aceitação de um nível de distribuição que, em outras circunstâncias, não seria aceita. Mas, muito bem, essa mesma racionalidade serve para o desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo, em grande parte, o Estado Nacional, com maior poder de indução, de coordenação e de ação sobre o capital privado, os setores privados, ele, em boa parte, deriva de um poder extraordinário conferido por essas circunstâncias, que não são circunstâncias normais, decorrentes de uma concordância normal de grupos econômicos e sociais. Ou seja, quando você imagina o processo da evolução, eu estou simplesmente traduzindo aqui, ou introduzindo para vocês, de uma maneira muito forte, que é a questão do desenvolvimento das técnicas e da base material, mas também da questão das lutas sociopolíticas e as lutas entre os Estados nacionais, que vão gerar um processo de evolução que permite que os Estados sejam protagonistas essenciais e com capacidade de coordenação razoavelmente grande dessas economias. Por isso mesmo, a questão dos países exitosos e a formação desses Estados desenvolvimentistas e com sua capacidade de indução, de política industrial, foram relativamente poucos. Há um trabalho recente, por exemplo, do Robert Wade, que é um especialista sobre a industrialização asiática, e ele se refere corretamente o seguinte, que se você pegar um período desde a primeira Revolução Industrial, muito poucos os países tornaram-se desenvolvidos, muito poucos os países. E, tirando aqueles clássicos que já possuíam, digamos, uma posição central, digamos, na divisão internacional do trabalho. Ele se refere, no caso do Japão, a Rússia, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Israel. Todos esses países, que eu acabei de citar, têm um elemento em comum. A guerra ou a ameaça de guerra como um catalisador essencial na construção dos seus Estados. Essa circunstância é uma questão, digamos, extraordinária. Se vocês pegarem também, digamos, ao lado desses países, e os países vão se afirmar mais recentemente, se vocês pegarem, por exemplo, o caso da China, é tipicamente um Estado em que a questão da guerra e da segurança estratégica sempre esteve informada desde a primeira hora. Se você pegar o caso da Índia, que hoje segue sendo um Estado desenvolvimentista, malgrado todas as transformações e as pressões liberais e liberalizantes, mas ainda segue fazendo planos culturnais, por exemplo, a guerra é uma questão absolutamente decisiva e central. Então, se você pega o caso de um com renda média muito baixa, que está crescendo rapidamente nos últimos anos, o Vietnã, a guerra, é um elemento absolutamente central na construção inicial dos seus próprios Estados. Então, o Estado desenvolvimentista, o Estado que constrói e intervém, também ele é uma burocracia cujo poder é fruto dessa circunstância da própria guerra. Isso coloca um pouco a nossa formação, em particular, se vocês quiserem, digamos, do Brasil, ou da Argentina, ou do México, em perspectiva. Em boa parte dos problemas que decorrem da própria formação do poder desses Estados nacionais e na sua capacidade de indução do próprio desenvolvimento econômico, não decorrem de tal ou qual política escolhida. não decorrem de qual elemento, digamos, mais idiosincrático da formação, digamos, das suas decisões de política econômica, mas, em grande parte, decorre de uma outra estrutura de formação de poder e que se caracterizou, digamos, historicamente, e que se afirmou que, no máximo, o que você poderia ter são Estados desenvolvimentistas ou com uma capacidade de indução moderadamente, digamos, com alguma capacidade, com, digamos, algum elemento de indução, mas esse elemento de indução, com um poder muito mais fraco e com muito mais, digamos, questionamento por parte das classes subalternas a essa ação do que esses Estados e essa capacidade de coordenação que você tem. E isso depende da própria evolução histórica, institucional. Então, aí, há uma questão importante que as análises precisam incluir, que é considerar a formação dos Estados nacionais como parte do problema se você explicar. E a estratégia a ser pensada tem que ser uma estratégia a partir ou considerando a existência das características institucionais desse Estado e não de um Estado ideal. Digo isso porque muitos fazem sempre o contraste entre Brasil e Coreia. Ah, porque na Coreia fez isso aqui no Brasil. E esquece inteiramente os diferentes vetores sociopolíticos institucionais que geram, ou geraram, historicamente, a base e o poder do Estado na Coreia ou na China, se quiserem, e não vai ser. Então, o ponto é os países precisam ser percebidos por eles próprios, por suas características específicas e olhar os elementos internacionais, os vetores internacionais, mas considerando que esses vetores não são, não podem ser generalizados, quer dizer, nas experiências de comparação do desenvolvimento econômico, se há que levar em consideração os elementos que são elementos estritamente não generalizáveis. Algumas coisas são generalizáveis, mas alguns elementos não são generalizáveis, como, por exemplo, a capacidade e o poder dos Estados sobre as diferentes classes sociais. Este é um elemento que não é, eu não posso, a partir de uma determinada experiência, dizer que acontecerá a mesma coisa. Nem posso ser estritamente economicista para explicar essas relações para essas relações sociopolíticas e históricas. Mas, guardando as diferenças, vamos pensar agora o que é possível de você encontrar como elementos que vão identificar diferentes caminhos tomados pelos Estados desenvolvimentistas ao longo do tempo. E, sobretudo, como que eles vão reagir às pressões de abertura, de desregulação, de transformações associadas à introdução das novas tecnologias e as inovações que vão acontecer dos anos 80 para cá. Interessante você olhar que esses Estados, esses Estados que constituíram este poder maior do Estado a partir dessa configuração que eu estava explicando antes, mesmo quando eles vão adaptar-se aos novos tempos e abrir as suas economias e, digamos, de alguma maneira inserir-se e mudar instituições, eles vão adotar estratégias relativamente independentes, embora considerando a forma de como eles vão se integrar nesse novo mundo, porém, com estratégias relativamente independentes e, sob muitos aspectos, reagindo e buscando caminhos relativamente próprios e de ajuste às transformações internacionais. outros, sobretudo aqueles que não contiveram essa formação e que, portanto, os Estados desenvolvimentistas eram mais frágeis, eles vão caminhar em duas direções. Uns vão, de alguma maneira, tentar também reagir, ainda que de um modo mais brando, às transformações internacionais, digamos, reagindo às aberturas, às pressões de abertura, e outros não, irão adotar uma estratégia que alguém aqui já chamou na literatura latino-americana de associado independente. Essa transformação, que é uma transformação desigual que ocorre entre os países periféricos, o mesmo se passou em relação ao Estado de Bem-Estar Social. Também o Estado de Bem-Estar Social entrou em crise com as transformações neoliberais dos anos 80 e 90. Mas será que houve um desmonte generalizado do Estado de Bem-Estar Social? Se você fizer análise mais concreta de cada experiência europeia e americana e da Austrália, etc., você vai verificar que os Estados vão reagir de forma um pouco desigual a essas pressões. Uns vão reagir mais, vão preservar mais as instituições clássicas do Estado de Bem-Estar Social e outros vão ceder muito mais. O desenvolvimentismo também. Alguns vão, como resposta aos novos tempos e às pressões internacionais, abrir de forma unilateral, sem qualquer perspectiva estratégica, buscando ou acreditando de que se integrar ao novo mundo é o suficiente e da forma como o novo mundo e as pressões internacionais definirem como é a forma ideal de se integrar. Outros vão buscar se integrar garantindo certas características, preservando certos elementos, etc., etc., etc. Essas respostas diferentes vão encontrar nos países periféricos. Não preciso dizer o que aconteceu com os países asiáticos e os países latino-americanos no que se respeita a essas características dos últimos tempos. todos vocês já ouviram falar do consenso do Washington, as transformações, aberturas unilaterais, etc., etc., mas as privatizações que foram em massa e na América Latina, essas privatizações foram muito brandas na Ásia, ocorreram relativamente pouco ao longo do tempo, mas não foram intensivos, não entraram em todos os setores, por exemplo, as privatizações na China ocorreram em diversas áreas, mas preservam certos elementos estratégicos, aqui não, aqui sim, etc., etc., foi nesse sentido menos ideológico, foi mais pragmática, etc., em outros países, não, as privatizações foram inteiramente ideológicas e privatizar é necessário, etc., enfim, a forma como, veja, a direção poderia ser a mesma, abertura e privatização, mas os países vão seguir de forma muito distinta este caminho, uns vão seguir com prudência, cautela e obtendo vantagens aqui e ali e tal, outros vão seguindo de uma maneira muito mais ideológica. E o que explica essas diferenças? Exatamente a forma como as configurações dos Estados Nacionais se fizeram ao longo do tempo. então, essas são questões que eu encerraria este ponto dos Estados desenvolvimentistas sobre isso, chamando a atenção para as diferentes inserções externas desses Estados. Mas o ponto agora é chamar a atenção para o elemento do que mudou de fato e que transformações vão colocar e que novos desafios vão ser postos para as políticas industriais nos Estados contemporâneos. Então, este é o ponto que agora quero chamar a atenção de vocês. E eu vou começar esse ponto com a questão do protagonismo do investimento direto estrangeiro. uma das características do capitalismo contemporâneo é o muito maior protagonismo desse investimento. Essa o sentido desse movimento eu sublinharia os trabalhos seminais antigos dos anos 70 dos anos 70 não eram nascidos alguns de vocês dos anos 70 do Stephen Heimann é um trabalho de 76 Heimann um trabalho ainda anterior sobre empresas multinacionais isso é um ponto que eu estava conversando aqui no café como existiam diversos trabalhos muito interessantes sobre empresas multinacionais e que depois desses trabalhos vão se escasseando no mundo. Ali já se colocava sobretudo o Stephen Heimann a ideia do seguinte qual é o sentido da empresa transnacional e o que que ela quer e qual é porque que ela vai servir a sua função através da internacionalização da produção e não simplesmente da exportação das mercadorias o que leva ao deslocamento e essa análise do Stephen Heimer que é muito interessante me parece bastante atual porque ele desde logo colocava como um dos elementos importantes aqui a ideia de que o sentido maior da saída da empresa multinacional é o sentido de controle sobre os ativos intangíveis que é difícil de exercer através da distância dos mercados exportando a partir da sua base central nos países centrais e portanto exercer o controle sobre os ativos intangíveis marcas patentes usos etc etc constitui um elemento essencial na medida mesmo que é este controle sobre os ativos intangíveis que permite que essas grandes corporações se apropriem das rendas diferenciais das suas inovações do seu poder de mercado então essa essa ideia chama atenção que ela ganha grande força nos anos 90 que vão ocorrer dois grandes movimentos essenciais primeiro movimento movimento da base técnica é aquele que a gente estava já começando na aula passada que é a maior utilização das inovações que já vinha ali dos anos 70 e dos anos 80 associada tecnologia de informação e comunicação com os recursos extraordinários associados à complicação os recursos extraordinários e as aplicações que disso decorre para exercer controle e ter acesso a informações e controlar informações rapidamente com custo muito baixo e em escala mundial esse 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 processo do ponto de vista de como evoluiu essa base e os produtos os processos associados a essa transformação eu vou me deter daqui a pouco e ao mesmo tempo o processo de abertura comercial processo de abertura financeira das diferentes economias vai permitir então ao mesmo tempo vai viabilizar um processo de deslocamento dos processos produtivos e ao mesmo tempo a manutenção do controle sobre as decisões estratégicas e o controle sobre ativos intangíveis associados à introdução das novas tecnologias então esses dois processos é como se eu imaginasse que eu tenho agora uma inovação que isso dá do ponto de vista da difusão de processos produtivos que permitem uma centralização de informação não só centralização mas como produção acúmulo e centralização dessas informações mas ao mesmo tempo um processo de deslocamento das atividades produtivas esse processo de deslocamento das atividades produtivas vai dar sentido também a uma reconfiguração digamos da própria arquitetura da produção mundial essa reconfiguração da 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 produção mundial evidentemente vai se manifestar tendo em vista o predomínio e a expansão das grandes corporações multinacionais com a forte crescimento do comércio em bens intermediários classicamente tudo que a literatura dizia sobre o comércio internacional lá desde o clássico exemplo lá do Ricardo sobre peixe e todos os modelos etc são de bens finais o que vai se expandir extraordinariamente dos anos 90 para cá é o comércio de bens intermediários e esse comércio de bens intermediários quer dizer vai ser como uma das características fundamentais é a própria desverticalização da estrutura produtiva essa então veja o deslocamento da produção e a integração do processo produtivo em cadeias de valor que são cadeias globais mas na verdade são cadeias regionais isso global aí é o resultado da configuração dessas cadeias regionais vai gerar uma geografia distinta para digamos da organização da estrutura produtiva então esse vai ser um dos aspectos aqui que nós vamos ter que discutir mas esse é apenas um dos elementos são elementos que vão estar associados veja aí eu tenho duas questões eu tenho uma questão da divisão do trabalho mas eu vou ter uma divisão internacional do trabalho mas eu vou ter também uma questão da configuração agora de um novo layout das fábricas e dos processos produtivos e isso que está por detrás da chamada indústria 4.0 na Alemanha mas também na China mas também se discute nesses mesmos termos nos Estados Unidos o que as novas tecnologias vão alterar na própria configuração nos próprios layouts das estruturas produtivas das fábricas etc então esse é um dos lados e digamos e do ponto de vista mais macro é como é que muda a divisão a redivisão internacional do trabalho e depois a questão nossa e aí os países como é que os países se inserem como é que eles vão enfrentar essa nova realidade e quais são as políticas industriais que agora então se adaptam a uma característica que tem estes elementos como vetores novos e importantes mas há uma outra questão também que eu chamaria atenção que é a mudança cada vez mais isso eu falava na aula passada lembra que o nosso locus a nossa escala fundamental de observação era setor produtivo e isso que fazia você falar a indústria a defender a indústria e a industrialização como processo etc isso vai mudar radicalmente nosso foco agora vai ser a atividade e setor produtivo já não vai mais identificar um determinado paradigma produtivo que tem alguma relevância do ponto de vista tecnológico então vamos daqui a pouco desenvolver a própria ideia de domínios tecnológicos esses domínios tecnológicos ou a existência de segmentos que eles possuem maior atração e existem fluxos tecnológicos dentro dele e que combinam coisas muito diversas juntando serviços determinados segmentos que você estava associado antigamente a um setor tradicional mas que deixa de ser tradicional a setores modernos a atividades modernas que isso vai mudar muito do ponto de vista da própria desafio da política industrial uma política industrial agora não pode ser mais baseada apenas em setores vou fazer uma política para a indústria coisa velha a gente vai fazer determinados segmentos certos aspectos específicos etc então isso vai mudar bastante e um outro elemento que eu chamaria atenção daí é um forte predomínio ou uma tendência que está associado aos mecanismos da difusão das novas tecnologias do comércio organizado em cadeias produtivas com o predomínio das grandes corporações na coordenação desse comércio e na liderança desse comércio que é o fato de isso se dar num processo também de grande centralização do capital e claro que essa centralização do capital sobre a forma financeira então eu tenho a centralização do capital centralização financeira e ao mesmo tempo como parte desse processo de reorganização da economia esses processos são tão importantes se olhar no seu contexto porque fica muito comum por exemplo vocês olharem na imprensa a ideia da a desindustrialização como isso aqui é muito forte no Brasil a discussão de desindustrialização mas genericamente a desindustrialização mas outro dia eu estava lendo um paper recente que usou uma base de dados bastante boa e compatível e ele chama atenção para algo que seria nesse sentido uma curiosidade que muitos precisariam explicar é que nem o produto industrial nem o emprego industrial caiu globalmente se digamos fôssemos um único país no planeta terra o produto industrial e o seu peso no produto total e o emprego industrial no emprego total não caiu o que houve foi um deslocamento essencial do setor manufatureiro para a Ásia ou particularmente para a China e isso tem repercussões muito importantes do ponto de vista da própria política industrial mas também do ponto de vista distributivo do ponto de vista do emprego vários aspectos estão associados a essa questão queria primeiro chamar a atenção da questão da simetria da apropriação do valor dessa cadeia produtiva porque a simetria diz respeito ao fato de que com a desverticalização com a possibilidade de localizar atividades intensivas em trabalho em áreas de baixo salário ao mesmo tempo com a proliferação dos acordos comerciais e de investimento que permitem maior monitoramento dos direitos de propriedade industrial isto ao mesmo tempo que se ampliam as barreiras de escala a utilização ou a criação de marcas com um digamos com projeção no mercado global isso vai levar digamos um desequilíbrio extraordinário na apropriação de valor e na própria rentabilidade do capital nas diferentes etapas do processo do qual num plano em que predominam as atividades de fabricação de produção predomina um excesso de concorrência baixas margens de lucro baixo salário uma apropriação de uma parcela reduzida do valor final daquele bem nas atividades mais próximas atividades de serviço do design a comercialização as margens de lucro e as rendas diferenciais que são passadas sob a forma de altos salários ou altas remunerações executivas irão capturar a parcela maior desta apropriação de carbono então vai se recompor uma nova polarização centro-periferia só que essa polarização centro-periferia não é mais a polarização centro-periferia tradicional os países exportadores de bens primários vis-à-vis os países exportadores de bens industriais agora esta polarização se dá na produção industrial também na produção agrícola mas sobretudo na produção industrial entre as atividades que são indiferenciadas e que são geradoras de vamos chamar de commodities industriais e aquelas atividades que se diferenciam e que permitem recursos de apropriabilidade portanto o regime tecnológico é diferente no sentido de que ela permite definir marcas e gerar property rights sobre direitos e propriedade sobre uma determinada marca sobre um determinado direito sobre um determinado ativo intangível que vai essencialmente estabelecer então dois regimes de concorrência entre os diferentes capitais com resultados inteiramente distintos do ponto de vista da apropriação de valor o que que dá para pensar nessas circunstâncias que desafios vão se colocar ou vão se se impor nessa nessa nova realidade evidentemente que aí vai inclusive veja que durante muito tempo nós estávamos sobretudo nas questões examinadas na aula passada fazendo uma certa convergência aí entre a produção industrial e a inovação a produção industrial e o controle da tecnologia agora eu vou separar essas coisas isso significa que a ideia genérica quando se define de todo na economia dos desenvolvimentos você fala de industrialização você estava querendo dizer coisas que hoje são separadas até porque lembra a industrialização era com uma tecnologia já muito dominada e que os propriedades eram um pouco eram fáceis de serem copiados então você produzia aquilo ali com aquelas máquinas no momento que você produzia alguma máquina mais ou menos parecida etc existe uma vantagem associada a este processo de industrialização e que portanto ter apenas a indústria era algo suficiente quase que para estar próximo ao processo de inovação isso agora separou e agora a produção industrial não quer dizer ver as coisas e vocês verão já vou passar aqui algumas discussões mais finas sobre isso exportação industrial tampouco a questão central portanto o problema da inovação é a capacidade de inovar a capacidade de introduzir novos produtos a capacidade de se deslocar a capacidade de criar produtos diferenciados se torna mais e mais relevante nessas características ou nessas circunstâncias que eu estou aqui distribuindo e evidentemente deixa eu colocar aquele quadro do Pavit apenas é uma classificação que talvez valha a pena digamos é um quadro organizado sobre fluxos tecnológicos e então aqui tem cinco grandes grupos que se organiza digamos assim a estrutura tecnológica contemporânea e eu estou aqui destacando alguns elementos então você tem aqueles setores em que a inovação é inteiramente controlada pelo supridor das máquinas e aí quem inova? você inova adquirindo máquinas só que isso está cada vez mais associado à indústria tradicional e essa indústria tradicional ela se caracteriza por muito baixa apropriabilidade do progresso e se torna inteiramente cativa digamos classicamente da dependência petrológica tradicional evidentemente que os países que vão prosperar vão ser aqueles países que vão conseguir deslocar as suas especializações e produzindo essas outras coisas então por exemplo se você está com o que o padre dominava de supridores especializados tem como tipicamente o setor de capital em que a simbiose com comprador se torna absolutamente relevante e isso aumenta enormemente as vantagens das corporações globais e portanto se torna muito difícil nas economias digamos domésticas sem as grandes empresas com capacidade de penetrar os mercados internacionais ter essas relações e aqui também se tornam nessas atividades dizer que o conhecimento tecnológico está muito associado a certas características do próprio processo de produção das firmas e que são dificilmente codificadas e dificilmente são inteiramente transmitidas depois você se torna ainda mais difícil quando você entra nas firmas cujo processo de concorrência é baseado realmente de fato e da inovação tecnológica é baseado de fato do conhecimento na inovação do produto em que as grandes laboratórios de pesquisa e desenvolvimento são absolutamente relevantes já já vocês sabem que isso aí em grande parte vai depender fortemente da entrada do setor público na construção dessas atividades tipicamente na eletrônica na química na farmacêutica na espacial em que existe também uma grande apropriabilidade do progresso técnico e é muito importante o conhecimento tácito associado ao próprio processo de edição portanto as digamos as transformações que são relevantes do ponto de vista de uma industrialização que faça significado é quando você consegue deslocar a sua estrutura produtiva mas no momento que você caminha na direção das atividades que são mais intensivas em conhecimento cada vez mais as escalas e as dificuldades de você se afirmar na economia mundial a partir desses segmentos e desses setores se torna fortemente decisivo e isso significa que para as economias em desenvolvimento obstáculos formidáveis que só podem ser contrapostos por atividades deliberadas intensivas claramente de estados que estejam comprometidos com o processo digamos da convergência tecnológica que evidentemente se torna muito difícil de você imaginar que estados farão esses e os desafios que se colocam antes de entrar num outro ângulo do esprócio eu gostaria de aproveitar um pouco estamos discutindo isso a talvez aprofundar um pouquinho aqui esse ponto que poderia ser se não conseguir o seguinte mas afinal de contas de que mudança tecnológica nós estamos tratando que possibilidades tecnológicas estão abertas eu sigo a orientação de diversos e vejo a tecnologia de informação e comunicação como uma tecnologia de uso geral acho que tinha um quadro aqui essa tecnologia de uso geral ela tem como característica o fato de que ela afeta a estrutura de custo e as condições de produção e distribuição de todas as atividades todas e ela também afeta essencialmente estilos de vida por isso que tem um elemento aí que não tem ou você conseguirá introduzir e transformar a sua estrutura produtiva a partir dessa nova tecnologia ou de fato você ficará para trás na estrutura do conhecimento e das tecnologias mundiais meio que não dá para repensar estava conversando aqui olhando para o André quando eu disse que não tem um telefone celular claro é verdade mas ela é uma tecnologia que ela acaba sendo predominante e o que é mais talvez esse é um elemento positivo e que permita talvez muitas janelas de oportunidades é porque esse é um tipo de tecnologia que ela permite recombinar coisas mesmo ideias velhas que não prosperaram em algum momento você pode trazer e agora elas podem funcionar com essa nova base ao mesmo tempo há flexibilidade de você adaptar ela para fins e diferentes propósitos mas digamos o uso dessa para muitos a tecnologia de informação e comunicação é como se fosse a linguagem essa transformação significa que as organizações veja porque eu estou trazendo tudo isso em meio a uma questão de que eu tenho uma enorme polarização na economia mundial sobre a forma como esta tecnologia é apropriada e é organizada etc agora apenas essa observação que é importante também para outras questões como ela é essencialmente em serviço é claramente que são serviços é claro que a base é em serviço mas ela tem como elemento fundamental como a trabalhando com a ideia dos semicondutores quer dizer embora seja de serviço mas tem elementos industriais que são absolutamente essenciais cuja produção e cuja capacidade digamos de conter informações digamos embutidas máquinas extraordinariamente sofisticadas que vão produzir digamos esses semicondutores de alta qualidade mas de qualquer maneira uma vez que se produzam esses semicondutores de alta qualidade que exista portanto uma possibilidade extraordinária de redução dos custos de formação dos custos de amadulamento isso significa também que essa tecnologia tem gerado ou gera uma enorme subestimação da própria medida de produtividade por quê? porque ela reduz extraordinariamente os custos das suas atividades e para muitos casos o custo é zero e evidentemente o custo zero significa que ele não pesa no PIB e portanto não pesa no PIB per capita no seu conceito ou no PIB trabalhador no seu conceito de produtividade você não quer dizer que não tenha descrito de produtividade eu digo isso porque muitas vezes você pega hoje a estatística de crescimento de produtividade você vê um baixo crescimento da produtividade você vai perceber então a produtividade não está crescendo não, ela não está sendo medida porque uma boa parte é esse serviço e você não consegue medir isso você não consegue medir eu te dou um exemplo eu que sou velho tive um tempo que eu comprei enciclopédia britânica para pesquisar coisas e tal pesquisar números e nomes enciclopédia britânica era o máximo eu não uso mais eu uso até o wikipedia só que enciclopédia britânica quando você compra enciclopédia britânica você paga você paga salário você paga o direito de propriedade você paga você tem um custo etc tem um peso no PIB a venda da enciclopédia britânica e o valor adicionado ali que gerou enciclopédia britânica hoje eu não tenho milhares de coisas semelhantes enciclopédia britânica que custa para vocês zero zero mas vocês não aumentam a produtividade do trabalho de vocês e vocês recorrem a esses mecanismos mas isso aparece em alguma conta? não nessa conta pode aparecer você escreve mais papers do que escrevia antes no passado você pesquisa de coisas diferentes que você fazia no passado agora imagina o seguinte imagina se ninguém mais gastar um real numa linha telefônica e fazer todas as chamadas pela internet pelo whatsapp o que vocês acham que vai acontecer? o valor do produto do produto preocupado vai cair brutalmente exatamente simplesmente vocês vão continuar falando e vão falando até mais mas isso não será medido então uma parte do progressotec que nós estamos vivendo não aparece na sua na sua conta nos seus mecanismos normais o que existe é no início você vai fazer um algoritmo muito sofisticado e alguém vai receber muito por isso e o dono da marca do algoritmo vai ficar milionário mas uma vez que esse algoritmo foi feito ele pode ser replicado com custo muito isso é uma característica dessas novas tecnologias que não existiam no passado outra característica dessas novas tecnologias é o fato de que são investimentos com baixa relação capital produto isso também explica um pouco baixa taxa de investimento são alguns elementos importantes deixa eu passar agora para eu quero contrapor até porque eu quero fechar com essa questão bom dado essas transformações quais os desafios que se colocam no ponto de vista de política industrial quais as questões que se colocam no ponto de vista de uma industrialização que tenha significado e agora eu vou contrapor vocês o que vou usar essa expressão pode ser uma industrialização rasa uma industrialização rasa é uma industrialização que não muda em nenhum sentido relevante a sua posição na hierarquia do conhecimento mundial e do progresso que é mas tem uma industrialização isso não existia no passado antigamente isso é industrializado e vocês se deslocavam então eu quero eu não imagino que seja o horizonte de ninguém aqui defender então uma industrialização rasa vocês acreditam que todos defenderiam uma industrialização com significado e essa industrialização com significado exatamente como é que a gente se move em relação a ela isso é um ponto que aí é que entra a discussão sobre as cadeias e que sentido as cadeias globais de valor constitui um atalho para uma industrialização com significado ou simplesmente elas permitem engates através de um tipo de industrialização rasa já adiantando a minha resposta a essa questão é de que eu não acho que a inserção em cadeias produtivas signifique um atalho para uma industrialização com significado embora dependendo do que ocorrer e do que o país fizer é possível transformar essa inserção em alguma coisa por significado mas o engate em cadeias de valor não significa nada no sentido de essa esse ponto e aqui eu gostaria de discordar de diversos autores mesmo autores que eu considero muito bons mas por exemplo tanto o Robert Wade quanto o Milberg de alguma maneira eles tendem a achar o seguinte o Robert Wade tende a achar o seguinte olha uma industrialização mesmo para valer uma industrialização que permita que os países de fato os desloquem se aproximem e só estaria disponível digamos um estado com capacidade de induzir essa industrialização um estado desenvolvimentista para valer poucos países e aqueles países que contam com um grande mercado interno mas nesse aspecto eu até gostaria de chamar atenção você vê que o potencial e se ele tem razão eu poderia imaginar que ele esteja no Brasil ele diz os países com grande mercado interno eles podem ousar a constituir ou a reconstituir um estado desenvolvimentista mesmo mesmo com certas características desse estado desenvolvimentista histórico mas que agora mesmo no novo contexto da economia globalizada e articulada etc ele veria a possibilidade da construção desse estado desenvolvimentista ele vê o caso tipicamente da China e da Índia China e Índia aproveitaram as circunstâncias ajustaram seus estados nacionais estão introduzindo as novas tecnologias abrindo seletivamente mexendo coisas aqui e ali mas sem perder o abrir mão de um projeto de um dia construir essa industrialização com significado só que essa industrialização com significado supõe mais e mais do que no passado o desenvolvimento de tecnologia nacional de tecnologia doméstica com capacidade de criar localmente e explorar internacionalmente marcas e aí ao entrar nas cadeias produtivas disputar espaço com vamos chamar os segmentos que apropriam mais valor na distribuição do valor das cadeias produtivas muito bem outros países estariam fadados subordinados a um estado desenvolvimentista esse primeiro ele chamou estado desenvolvimentista tipo 1 um estado desenvolvimentista tipo 2 esse estado desenvolvimentista tipo 2 é um estado que contesta muito menos que tem muito menos ambição mas que ele tem como elemento melhorar um pouco os engates nas cadeias de valor criando ativos complementares àqueles ativos que são espontaneamente construídos pelas firmas privadas e pelo investimento de capital estrangeiro seria então um outro tipo de possibilidade de estado desenvolvimentista mas que seria um estado aí com menos ousadia com um projeto mais frágil etc etc essa ideia aí se a gente agora pegar o autor como Milberg ele considera inclusive um novo paradigma que ele chama industrialização verticalmente especializada então é o seguinte existe a industrialização por substituição de importações existe a industrialização induzida por exportações e existiria então a industrialização verticalmente integrada hoje nós estaríamos vivendo um momento em que a estratégia é a da industrialização verticalmente integrada nessa industrialização verticalmente integrada existiria sim algum espaço para a política industrial mas esse espaço para a política industrial é exatamente a de melhorar as conexões com esta integração na direção de viabilizar um 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 progresso ao longo das cadeias produtivas então se lhe coube nessa estrutura verticalizada apenas atividades mais intensivas em mão de obra em algum momento seria a política industrial seria a de buscar através de um conjunto de ações aqui e ali obter alguma capacidade para que você faça uma atividade de maior valor dentro dessa caminhada esse então abriria então um horizonte essa é claro se a gente parar um pouquinho assim vamos supor vamos baixar muito a bola vamos baixar muito a bola de dizer o seguinte tá bom nós não estamos querendo fazer uma industrialização com grande significado nosso problema é outro tem muito desempregado aqui a gente quer então abrir uma zona de processamento de exportações produzir alguma coisa com essa mão de obra que está desempregada salário é baixo mas perto do puxa oportunidade dele que é zero então salário é baixo mas tu não tem emprego mesmo então a gente abre aqui bota essas zonas de processamento de exportação e se engata e vende qualquer coisa e tem um salário melhor do que nada tem um valor adicionado a gente importa basicamente as máquinas e equipamentos a gente importa inclusive o trabalho qualificado remuneramos as marcas proprietárias dessas marcas dessas atividades dos softwares que a gente utiliza produz intensivamente exporta gerou um emprego gerou salário se você conseguir equilibrar a balança de pagamentos entre as suas importações e as suas exportações algum valor adicionado associado exatamente aos salários e as margens de lucro das firmas que foram subcontratadas para organizar esse processo de produção vamos é tentador não tem nada é tentador evidentemente alguém pode dizer o seguinte é a pessoa relaxa vamos fazer isso e evidentemente a minha questão aqui é pensar a questão do desenvolvimento econômico isto não leva ao desenvolvimento isso não é o desenvolvimento isso não é diferente do que o velho Celso Furtado falava do subdesenvolvimento só com novas com novas características é claro que você pode dizer que isto é melhor do que nada mas isso não pode ser o horizonte de alguém que esteja preocupado com o desenvolvimento econômico pode até dizer o seguinte a gente utiliza esse atalho imediato e aí a gente vai fazer uma outra coisa se você entrar assim você chegará inclusive a entender mais a própria experiência da Coreia porque a Coreia começou também com uma zona econômica especial criada nos anos 60 mas essa também foi criada no México só que a Coreia evoluiu para uma coisa completamente diferente depois e hoje essa zona especial na Coreia não cansa nada a China montou a zona econômica especial mas alguém pode imaginar que o desenvolvimento chinês esteve dependente estritamente dessa zona econômica era uma atividade ao lado de tantas outras e hoje qual é a questão chinesa o que está por detrás do Chinese Manufacturing 2025 é exatamente a percepção de que a inserção nas cadeias de valor chegou a um limite que é um obstáculo ao próprio progresso tecnológico chinês e que o desafio que a China se coloca é exatamente construir as suas próprias cadeias através de que aí voltamos no sistema nacional de inovação e o caminho de um sistema nacional de inovação ele portanto ele é absolutamente indispensável mesmo nos países que em algum grau estejam inseridos em cadeias de valor ou seja a inserção em cadeias de valor não é um atalho que substitua ou dispense a construção de uma ação deliberada que não está articulada em cadeias de valor mas é como eu estava dizendo antes que inclua domínios tecnológicos que são laterais e não subordinados a uma rígida hierarquia vertical comandada por uma empresa multilacional necessário para alargar as possibilidades e criar capacitações tecnológicas que permitam difundir mais uma coisa definida então não é uma não é um atalho é uma eu tinha duas observações antes de um quadro final primeiro é que se você perguntasse mas então como é que dá a ponto de vista econômico e tecnológico a separação entre centro e periferia hoje eu diria o seguinte o centro é formado por aqueles países cujas firmas multinacionais organizam as redes de produção a organização das redes de produção a periferia entra na fabricação de coisas essa separação vestindo muito centro e periferia eu digo isso inclusive porque os meus amigos italianos já estão e é muito legal isso porque eles estão usando a mesma abordagem estruturalista de centro e periferia eles estão usando isso agora claramente na Europa Alemanha é o centro Portugal Espanha Itália periferia tem um problema aí mas não todo mundo é produto industrial mas o problema é quem está mais perto da inovação quem não está quem seguiu todo o leste europeu entrou como fornecedores subordinados aos fornecedores especializados que são os alemães por exemplo ali como produtores a Inglaterra é um centro financeiro importante e um centro em serviços muito importante que tem uma capacidade significativa das novas tecnologias estaria digamos mais próximo a uma configuração de centro do que por exemplo Itália Espanha a França resiste a França estaria numa posição meio que de resistência ainda do velho mas que ainda não se ajustou mas que ainda não abriu mão e que em algumas coisas avançou ela estaria numa posição meio intermediária claro que o Japão os Estados Unidos e a China tentando se afirmar nesse mundo e tentando buscar em alguns segmentos desse processo de produção e com um plano tecnológico muito usado agora mesmo nós estávamos discutindo aí a formulação chinesa agora de esse One Road One Belt a rota da seda e construiu uma rota da seda digital os chineses são um projeto de construir uma rota digital e você imagina quem serão os fornecedores dos equipamentos dos softwares etc dessa rota da seda digital vai ser a Huawei vai ser a Td sei lá o que são as grandes empresas chinesas que vão ser a outra observação que é importante do ponto de vista da política industrial é a ideia é a seguinte contemporaneamente a diversificação exportadora dos países em desenvolvimento é uma miragem aí pessoal da contabilidade para usar isso olhar o grau de sofisticação das exportações dos países tem que fazer o cálculo em valor adicionado não em bem final fica todo mundo usando essa mesma essa classificação da OCDE etc bens intensivos em tecnologia sempre pelos bens finais não quer dizer nada não quer dizer nada o México não é mais sofisticado do que o Brasil de forma alguma se você olhar a pauta exportadora mexicana é o México está na cadeia de valor dos Estados Unidos produzindo um bando de coisas com salários mexicanos e máquinas importadas americanas então qual é a variável relevante a taxa de crescimento do valor adicionado incorporado nas exportações industriais aumentando está diminuindo então aqui nós temos é o valor adicionado incorporado nas importações o valor adicionado incorporado nas suas exportações a relação de um para o outro a razão entre o VA das exportações sobre o VA nas importações vai identificar o grau de inserção do país nas cadeias de valor os países em desenvolvimento todos são negativos essa razão razão desculpa é menor do que é menor do que então qual é o desafio para um país em desenvolvimento inserido em cadeias de valor é exatamente alterar essa razão como é que altera essa razão deslocando na cadeia produtiva através de ciência e tecnologia através de mas no momento em que isso é difícil de fazer o que você tem que aumentar é em outros segmentos que não estão inseridos nas cadeias de valor um conjunto de capacitações tecnológicas que permita inclusive você dessubstituir as importações e começar a produzir domesticamente segmentos que você está historicamente importando nessas cadeias de valor para isso eu preciso de política industrial e política tecnológica certo eu vou terminar com essa discussão essa última tabela bota essa não essa não vou passar direto isso aí eu já comentei isso aí é uma apenas uma consideração sobre o que que seriam então políticas mais focadas sistemas nacionais de inovação e políticas mais vinculadas à inserção em cadeias de valor então só repetindo um pouco o que nós já discutimos mas só resumindo sistemas nacionais de inovação significa um forte inserção dos governos através de planos a ideia de uma percepção de que momento o país está que tipo de inserção o país está construção de parques tecnológicos instituições de pesquisa que são desde instituições militares mas também setores estratégicos a montagem de centros tecnológicos a busca de conter a cooperação entre firmas um foco em capacitações tecnológicas a ideia do papel central da infraestrutura para o espalhamento dos mecanismos de modernização a busca de articulação de vínculos para dentro e para trás dentro dos espaços nacionais a ideia de manter a noção de política comercial estratégica abertura seletiva capital estrangeiro a ideia de buscar simultaneamente não abandonar a ideia de você substituir importações se você precisa a partir dela diversificar exportações isso não foi superado e isso de alguma maneira continua sendo uma abordagem no que é política industrial no que é uma política de desenvolvimento e isso tem digamos isso não pode ser dispensado em nome de uma busca a uma integração através apenas de uma verticalização nestas cadeias e tentar buscar melhorar a sua inserção através de um estrito movimento ao longo das cadeias da melhor das hipóteses teria que estar dentro de uma estratégia mais geral de modernização tecnológica e não ser a política tecnológica e industrial levaria através da inserção ao desenvolvimento etc enfim eu terminaria por aí com essa com essa certeza muito obrigado a uma tchau tchau e tchau 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 A CIDADE NO BRASIL